E aí cheguei nos últimos detalhes de Evandro Rogério Romã, o árbitro paralense autoriza a bola até em jogo, começa a 36ª rodada do Brasileiro em 2007 para Flamengo e Santos. E o Kleber, um bom espaço o Kleber, né? Progrediu, fez o lançamento para o Rodrigo Souto, dominou na área, cortou até a chance, se bateu para fora. Como apareceu livre lá na frente o meio-campista Rodrigo Souto. Você repara que essa foi a segunda vez que o Santos, com 8 minutos, 9 minutos de jogo, chegou à defesa do Flamengo e com alguma facilidade. Antes teve o chute do Rodrigo Tabato e agora essa jogada em que o Rodrigo Souto se desmarca e aparece livre. O sistema de marcação do Flamengo, quando os jogadores do Santos se deslocam na altura da intermediária, não tem sido até o momento muito eficiente. Jogador do meio-campo da equipe do Flamengo. Um gol é o Moura, descendo pelo meio. E esticou boa a bola para o Renato Augusto, posição legal, demorou, bateu em cima do Fábio Costa. Demorou talvez demais ali o Renato Augusto para definir, né? Se ia cruzar, se ia bater para o gol. Uma ótima bola metida pelo Léo Moura. Teve todo o tempo do mundo e bateu em cima do Fábio Costa, que fez grande defesa. Vamos que se diga também, né, o Fábio Costa. Olha lá. Posição legal do Renato Augusto. Está marcado pelo Alessandro, então preferiu voltar o jogo. Renato Augusto mais atrás ainda. Cris já arrumou para soltar. Aqui o bola perigosa que passa à esquerda do gol do Fábio Costa. Tiro de meta. Esporta bem o primeiro futebol clube brasileiro em 2007. Esporta bem o primeiro futebol clube Brasileirão 2007. Esporta bem o primeiro futebol clube brasileiro em 2007. Abraço esquenta e o Juan jogou lá dentro. O Ronaldo Angelinho de cabeça e a bola passou com muito perigo. O Ronaldo Angelinho que subiu. Você viu ali o Fábio Luciano voltando. O Ronaldo Angelinho cabeceou e passou a bola, né? Passou perto. O Ronaldo Angelinho teve uma disposição no último jogo do Flamengo aqui no Maracanã. Vai o Juan. São dois homens da barreira. Juan, perna à esquerda, bateu direto. Fábio Costa, espalmou, mandou para o escanteio. Todo mundo na área. O Juan surpreendeu, batendo direto para o gol. O Fábio Costa estava ligado. Mais uma vez para você. A cobrança para a pontinha do Juan. O irmão direita na bola do Juan. Vai para a bola com a perna à esquerda. Fez o levantamento. No desvio. Vai marcar a falta. Ou até mesmo impedimento, né? Do time do Flamengo. Ou então a falta em cima do Fábio Costa. Vai recebendo uma ajuda ali. O Fábio Luciano subia lá. Olha só a imagem da saída do Fábio Costa. O Fábio Luciano chega ali. E não encontrou o Fábio Costa. Está no espito da bola, né? Leonardo Moura fazendo o passe para o Christian. Lá vem cruzamento para a área. Vai subir o Sonza de cabeça. Jogou para fora. Esporta vem a primeira futebol clube. Brasileirão 2007. Repetição aí do toque de cabeça do Solda. Levou ali um certo perigo, né? O Fábio puxou pelo meio. Entregou a bola para o Rodrigo Souto. Conseguiu a tabela com o Tabato. O Rodrigo Souto botou na frente. A chegada é boa. Invadiu. Chute cruzado. O chute fraquinho para a defesa do Bruno. Partiu para a bala. O Christian bateu forte. Grande defesa do Fábio Costa. No rebote. O chute em cima da marcação. Na tentativa Moura. O Alessandro Folado é um abraço no Fábio Costa, que fez uma defesaça. Olha só. E pertinho para você a defesa do Fábio Costa. Mas vem com o abraço do escanteio. Levantamento fechado. Desvio. E quase que o Calber Pereira desviu essa bola, hein? Teve o último desvio do jogador do Flamengo. Ronaldo Angelim está reclamando. Tem escanteio. Outra vez do Santos. Olha só que bola perigosa. Aí o Tontoró, então, saem na alteração. Nas alterações, lá do João Santana. Moura. Dentro da área. Rolou. Para o Renato Augusto, ameaçou. Conseguiu o corte. Encheu o pé. Mandou para longe. Olha lá, rolando no meio. Kleber Pereira tocou para o Pedrinho. Pedrinho girou para bater para o gol. E a bola passa à esquerda. Com desvio. É escanteio, hein? E deve ter sido o último lance do Pedrinho. Ele deve sair para a entrada do Routor. Pedrinho está se dirigindo lá para cobrar o escanteio. Tinha espaço, né? Foi rápido o Tabata para chegar. E cortar o cruzamento. Agora sim, com a perna direita. A Routor jogou lá. Colocou de cabeça, o Bina Fabrício não acertou. Benceu e bateu. Gol! O do Flamengo! Solzão e o Flamengo, 0-9! Aos 30 minutos do segundo tempo. Insistiu o Flamengo nos lançamentos para a área com o Juan. Fabio Luciano ajeitou. Entrou, solta de cabeça para empurrar para a rede. Um para o Flamengo, 0-0 para o Santos. O toque do Bina, Fabio Luciano e Souza foi de cabeça na bola. Flamengo está na frente, Paulo César Vasconcelos. Importantíssima participação do Fabio Luciano. Ele não pensou em mandar essa bola para o gol. Ele viu que o Souza estava mais bom em colocar. E o toque que ele dá para o Souza, primeiro com o Bina ali. Mas o toque que o Fabio Luciano dá para o Souza. E aí entra o homem que é artilheiro. O homem que tem a vocação. Que sabe marcar o gol. O gol sai para o Flamengo. Um momento muito importante. Quer dizer, o Joel concede a vantagem. Vamos ver o Santos chegando. Dentro da área, tentativa ali. A bola rolada, pintou o gol de empate. Grande defesa do Bruno. Na jogada lá pela esquerda com o Vitor Júnior. Mandou a bola para o meio, olha só. E faltou muito pouco para o gol de empate do Santos. Um defesaço do Bruno. Você vai dar um chute do Rodrigo Souto. Rodrigo Souto teve as grandes chances no primeiro tempo. A vitória era muito importante. E lutou por isso. Buscou essa vitória pelo inteiro. Olha só a chegada do Tabata lá. Tempo a gol. E o Bruno fez grande defesa. Além do que o Flamengo tem, entre os seus diferenciais dentro do campo, um ótimo goleiro. Foi exigido pouquíssimas vezes no jogo do Euro. Mas veja, bem colocado. Faz a defesa. E é um goleiro que sempre que chamar, participa muito bem. O Joel está enlouquecido aqui, vendo o gramado. Perando o final do jogo. É para descer na equipe do Flamengo. Com a participação ali do chileno Maldonado para recuperar. Domingos, dividiu com a pinta. Final do jogo. Levandro Rogério Juan, apita o final da partida aqui no Maracanã. Tchau, 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 tchau. Tchau.